Se meus joelhos não doessem mais, diante de um bom motivo que me traga fé, que me traga fé. Eu vou observar, vou observar a Isquimandol, a Isquimandol, a Isquimandol, a Isquimandol. Ainda aqui, estarei pronto pra comemorar, me tornar menos fácil e curioso, curioso. Tentarei tudo, trará o medo, lado a lado, com os corais mais gostoso. Tentarei tudo, trará a Isquimandol, a Isquimandol, a Isquimandol, a Isquimandol, a Isquimandol. Se eu ousar, catar, na superfície de qualquer manhã, as palavras de um livro, tem final, não sei o que, mas tem ano de novo. Tem final, tem final, tem final, tem final, final. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de lutões, sou pescador de lutões. Valeu a pena, valeu a pena, seu pescador de lusão, seu pescador de lusão. Se eu ousar catar na supefice de qualquer manhã, as palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, sem final, sem final. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, vou deixar a coragem no pão. Valeu a pena, valeu a pena, seu pescador de lusão, seu pescador de lusão. Valeu a pena, valeu a pena, seu pescador de lusão. Valeu a pena, valeu a pena, seu pescador de lusão, seu pescador de lusão. Valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena, seu pescador de lusão. Valeu a pena, seu pescador de lusão. Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga a fé Que me traga a fé Aventura é o mundo Eu vou observar E vou observar A Isquimandol A Isquimandol A Isquimandol A Isquimandol Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar Eu vou observar Menos da vida Curioso Curioso